E o, assim, tem um filme assim que você tem um maior carinho, mais carinho assim, um filme que você fala assim, caramba, esse filme foi legal pra caramba. Ah, eu vou te falar assim que eu não assisto os meus filmes. Tá igual a gente, que a gente não assiste os programas. Não, né? Eu não assisto os meus filmes, mas eu, pelo que eu lembro das gravações, eu gosto de todos eles. É, porque eu tinha o direito de escolher o ator, eu tinha o direito de, eu ajudava a comandar a situação da gravação, tipo, porque uma gravação de filme são cinco posições. Tem que ter um tempo, né, que é de ladinho, oral, de quatro, e aquela coisa. É, mesmo não tendo sexo anal, são cinco posições, num tempo exato que dê pra editar depois, né, e tal. Então, quando eu via que já tinha mais ou menos, eu falava, vamos mudar de... Então, porque se fosse deixar pelo diretor, ficava na mesma posição duas horas, né? Ah, entendi. Então, assim, quando eu via que dava, eu falava, vamos mudar o diretor, beleza, mudava a posição. Então, eu fui muito feliz nos meus filmes. Eu acho que todos os atores, né, os artistas que gravaram puderam ter essa liberdade, tiveram essa liberdade de falar, opa, peraí, isso aqui eu não gosto, tipo, né, não gosto de agressão, não quero isso, não quero aquilo. Então, eu consegui comandar o que eu queria e eu fiz com prazer, literalmente, assim, porque todas as cenas eu tenho um orgasmo verdadeiro e eu... Eu percebi, você gritava bastante, né? Eu sou assim na vida real também. É, né? É os vizinhos que se fodam. Os vizinhos que se fodam, né? Acho que isso daí também era até uma marca sua também, né? Marca de quê? Tipo, assim, do filme, assim, né, o gemido. Não, é o meu jeito de gozar mesmo. É o seu jeito mesmo. Ah, isso daí que era, tipo, era bom assistir outros filmes. É? Na época, né? Na época? Na época. Porque hoje você não assiste mais? Hoje, até minha namorada é só fã, minha mulher é só fã, sabia? Ela não fala, eu gosto muito dela. Ótimo. Ela assiste lá, vê as vezes, né? Como é o nome dela? Paula. Oi, Paula. Beijo. Beijo, viu? Safadinha. Fica aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.